Quando ficar curto, eu pedi um minuto aqui dentro, né? Ah, tá Qual vai ser o caminho? Então eu decido, vamos descer aqui e depois a gente sobe de novo e vai pra redsegue de novo. Aquela grandona lá onde o cara tá indo lá na frente? Então vamos lá, vai. Tá. Pode ser também. Acho que tá todo mundo é cansado do almoço. Tchau. 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 Não vai ligar a câmera? Não vai ligar Marcão Não vai ligar Não vai ligar 5, 7, 8, 8, 9, 10 Vamos lá. 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 Eduardo, desliga a câmera. Eduardo, desliga a câmera. Eduardo, a câmera. Vamos lá. 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 Vamos lá.